A lâmpada incandescente de 60 watts custava em média R$ 3,00. Pelo baixo custo, ela era a mais usada pelo brasileiro. Por outro lado, a eficiência dela não era tão boa. Especialistas dizem que esse tipo de produto produz apenas 5% de luz, o que representa maior consumo de energia. Por esse e por outros motivos, é que a lâmpada incandescente parou de ser vendida nos estabelecimentos desde o dia 1º de julho. A decisão foi dos Ministérios de Minas e Energia, baseada nos índices aceitáveis de eficiência luminosa. Isso representa um ganho muito grande no sistema, no setor todo do sistema, porque as lâmpadas incandescentes utilizam praticamente 95% da potência para aquecer a lâmpada. E vai gerar uma economia considerável em todo o setor elétrico, substituindo pela compacta e pela lâmpada de LED também. Apesar da portaria ser recente, a extinção das lâmpadas incandescentes do mercado está ocorrendo gradativamente desde 2010, quando as de maiores potências começaram a sair de circulação. Em relação às lâmpadas de 25 e 40 watts, elas já deixaram de ser produzidas, mas ainda podem ser comercializadas até junho de 2016. O que se observa no mercado é que a procura pelo produto está pequena. Os clientes estão preferindo levar as compactas ou o de LED, que custam até mais caro, mas tem o melhor custo-benefício. Aqui a gente tem uma lâmpada, por exemplo, compacta fluorescente. A luminosidade dela equivale para uma de 60 incandescentes, só que a potência dela, ela gasta 15 watts apenas. E as de LED gastam menos ainda, e a equivalência é igual a essa de 60 watts de incandescentes. As lâmpadas incandescentes duram até mil horas, as compactas até 8 mil e as de LED até 25 mil horas. A Sergal fez um estudo e comprovou que as lâmpadas fluorescentes geram uma economia de até 78% em relação às lâmpadas incandescentes. Utilizando 24 horas por dia, essas lâmpadas ligadas dentro de uma residência, as lâmpadas incandescentes geram em torno de 240 kWh mês, e as lâmpadas fluorescentes ou compactas, 52 kWh. Em termos de reais, o consumidor sentiria na conta de energia, seria as lâmpadas incandescentes sairiam em torno de 79 reais por mês, e as fluorescentes compactas sairiam em torno de 17 reais.